Segunda tem chuva de benção Segunda tem chuva de benção Segunda tem chuva de benção Vixe, semana passou e essa demorou Ansiosão pra tá junto com os irmãos Eu quis e é que chegou E pronto eu já tô Ação não é os parceiros e vamo nessa função E foi assim no busão eu já vi Pensando em como vai ser o grave do PA Chega em casa, toma a ducha Dez minutos, tu aí Coloca o Honda na porta que eu tenho dez pra enterar Pra fugir do estresse Hoje é a partir das dez Esquecer dos problemas e da Pelé nos revés E nem vender migué Sei que cê também quer Beber de casa, tá feito, se apronta pro rolé E quem pensou que nós não curte Se enganou, foi demais A paz que excede o entendimento Coisas boas atrás, chuva de benção Ele vai mandar Segue no caminho dele Que a terra não vai secar Graças a Deus Chegou o fim de semana Exausto do trabalho Mas a alegria emana E montou animado Só sei que não vai da outra Vou tá com meus amigos E meu Deus a noite toda Segunda tem chuva de benção Novidade que surpreende Quem queria nos pente O neguinho que tem a mente fluente Nem tente Veta a minha alegria Ainda mais que sou cristão Liberdade cantou na cruz Você não foi em vão Festeja que nós merece Aproveita amanhã É guerra no Pará Aquele plano que salva Os loucos da queda Só quero que eles vejam Que isso aqui não é prisão Jovem de Cristo Ciente qual é sua diversão É presença confirmada Nos cultos de sabadão Chama as tribos do combate Cada um na sua função Segunda rola os comentários Como é bom tá na presença de Deus Agradeço por estar aqui Senhor meu tudo é tudo seu Graças a Deus Chegou o fim de semana Exausto do trabalho Mas a alegria emana E montou animado Só sei que não vai da outra Vou tá com meus amigos E meu Deus amante tudo Segunda tem chuva de bênção 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 Segunda tem chuva de bênção